O que eles vão fazer? Porque eles tiveram aí muitas escolhas de resposta do que a Kabum trouxe. Exato. Então vamos pro jogo, Skit. Partida 2 entre Kabum contra a Red, Kabum por enquanto 1x0, tenta finalizar a série, afundar de vez a equipe da Red Canets, enquanto que a Red, claro, quer empatar, tentar reviver aí este momento e buscar os seus três primeiros pontos no CBLOL. Votação na telinha e mais uma vez a torcida da Kabum vai vencendo com 68% dos votos, enquanto que a Red com 32%. E uma rota que é mais disputada, que a gente imagina aí que tem um pouco mais a ver com o esquema de jump, é a do meio. E olha o dia, flash por flash. Exato, né? A aproximação do Chaser efetiva, né? Ele utiliza ali da mobilidade com a parede e o flash no prosseguimento pra tentar atordoar. O Jinkedo rapidamente também gasta o seu flash. O abate é importante, mas de você dar liberdade pro campeão desses também já ajuda muito. E agora o Sky. Exato, mas é bem de quanto isso adormecido. A gente tá tentando chegar agora, consegue ali o controle de grupo, o flash do Sky. E que resposta, né? Jinkedo foi preso, mas respondeu com a bolha do Soninho muito rápido, muito fácil. Um Q da Zoe, ou com a bolha do Soninho. E um Q da Zoe pode finalizar, olha agora. Tentou ali, o exaustão gasta em cima do Sky, mas lembrando, uma exaustão do W. Então tá tudo sob controle pro Jinkedo. Uma exaustão que tava lá, pra salvar de um all-in do adversário, que ajuda muito. Agora o Chaser. Exato, atordoamento, cedia a Jh, ele ainda tenta se esquivar do Sky. A situação complicada, First Blood nas mãos da Camille. Perseguição contra o Sky agora, que não tem flash. No fim das contas, o Abate fica nas mãos do Jinkedo, mesmo sendo eliminado. Enquanto que a Camille ficou com o Abate em cima da Zoe. Ah, Leblanc, por que acontece? A Leblanc tenta dar all-in, a Zoe usa o R pra trás, né? Tenta ali, usa de forma defensiva. Olha agora o Chaser, atordoado, bolha do Soninho, pegou, ele vai ser eliminado. O Ranger fica com o Abate. Vai retornando. O Leblanc gastou o ultimate, ele ativou o ult, porque pensou que todo mundo ia pra cima. Então ele foi muito cedo no ultimate, porque ele tá com pouca vida. Ele tinha que estar pronto pra resposta. Já tomou um pouco mais de dano, mas o Chaser ainda tem o dele, ele tá só esperando um all-in. Exato. O problema também é que o Ranger tá sem o seu ultimate, né? Acabou de gastar naquela troca contra o Chaser. Olha agora! O W pegou, não adianta o E. Ele precisa ainda do ataque, a aproximação só tá atordoado. Ainda assim o Chaser tenta ir pra cima, segurar o dano. O Ranger tentou a eliminação, até tinha a flash pra encurtar a distância. Mas não deu certo. Era um alto ataque, qualquer coisa voltou muito pouco pra passiva. Até a passiva mais rápida talvez seria eliminada. E olha agora, o Lep acabou voltando. Situação complicadíssima, acabou de voltar no teleporte. Estão segurando os jogadores a Kabum. Ele agora vai receber o ultimate do Shen. Flash duplo defensivo agora por conta da Kabum. O loop fica isolado e sozinho dos seus companheiros. Ele tenta ainda se aproximar ali do Chaser, também do Lep. Mas no fim, ele vai acabar sobrevindo. Exato. Tem uma tia mate pra comprar. E tem uma vantagem de empurrar seu adversário também com isso. Olha agora o Jinkedo, mas chegou o Ranger no prosseguimento. O Sky ainda tenta sair. Voltou agora na distorção. Ultimate gasta o flash defensivo. Tá chegando também agora o Kiev e também o Titã. São cinco jogadores da Kabum na rota do meio. Onde eles podem levar muito rápido o objetivo, o Montanha ajuda demais. Nossa, o Jinkedo. Ele ainda tem flash, mas acaba sendo eliminado. Parece que é play aí, né? Diferente que o Jinkedo não tá indo em direção à Moita. Mas ele tá buscando a jogada. O Jinkedo tem flash, bom lembrar. Olha lá no topo que pode ser utilizado. Contra-ataque agora também. Ultimate gasto. Bom momento do Ranger. Eles vão tentar a eliminação e garante o abate. Eles vão conseguir levar agora essa segunda torre, aparentemente. O Chaser tá chegando pra defender, mas ele pode até ser o alvo, né? Tem muito controle. O problema é o Zantins, que tá com pouca mana. Enquanto isso, olha só o Ranger. Ele faz ali o escudo. Enquanto isso, atordoamento no Chaser. Ele ainda tenta resistir. O dano é grande. É o Ranger que vai atacando a torre. Eliminado, Chaser! O Sky tava no meio ainda. Ele tava muito longe pra ele tentar essa defesa. O Sky até pode ficar com esse abate em cima dos Zantins. Mas o que eles perderam pra isso acontecer? Esse Aralto tá com pouquíssima vida. E quem sabe abrir ainda mais o mapa. Já levaram três torres. Pode ser uma Tier 2. E olha agora. Confronto acontecendo. O loop tenta ir pra cima. Foi pra cima agora o Sassi. Também exaustão. Chega a Camille. Não quer ir pra cima porque o teleporte tá sendo gasto. Barraça em diária efetiva. Chega o Zantins pra acabar com a palhaçada. Ainda por cima. Cancela o teammate do Chaser. Conseguiu um ótimo repostar. Já são duas, três eliminações. Quarto na sequência. O Sky agora. Tenta indo alguma coisa. Double kill nas mãos da Fiora dos Zantins. São quatro abates. Ainda vão pra rota do meio levar a T2. O Sky ainda tenta parar dos jogadores. Ainda poderia ter sido eliminado. Aralto utilizado. A equipe da Kabum não para e vai passando por cima da Red. Kabum não reconhece a Red. Vai abrindo a base inteira. Até gasta o teammate. Aqui o Ranger pra parar o loop. Mas não tem problema. O inibidor é destruído. E esse Aralto é super efetivo. Que jogado. Tinha que recuar primeiro antes de tudo. Não era pra bater de frente. Não era pra lutar. Nossa. Teleporte. Era forçado. Essa sentinata está desabilitada. Com isso. A equipe da Kabum já vai forçando o primeiro barão da partida. Aos 20 minutos de jogo. Mal nasceu o barão. O Fiora tá aqui ainda por cima da rota do meio. Tem que contar com o milagre. O Chaser tá muito atrasado. Se for roubar vai ser realmente ali nos detalhes. O Sky agora tem dois kills. Quase pegou o teammate da Sanjuane. E com isso. Os cinco jogadores. Acabou. Um detém. O puff do barão. Fiquei pra cima. Só quer garantir logo os três pontos. Olha o Titã. Ele acabou ali não encaixando o dano do teammate. Senão poderia até ter eliminado o Sky. E com isso. Vai cair. Olha lá na rota inferior. Um dois versus um. A Fiora é até eliminado. Na verdade uns três versus um. Só que assim né. Se tem três lá. Não tem ninguém pra defender a base aqui na rota superior. A game em NTZ. E a Red ficaria zerada no CBLOL. Então assim Skit. A situação vai ficando desesperadora. A última vez que tive uma campanha 5 é ter show. Com 0-14. Sem nenhum jogo único ganho. Nenhum jogo simples. E a Red vai se complicando muito. Acabou um... Olha o Lep. Quase eliminou. Titã tá tentando. Titã tá tentando. Mas não. Pegou agora no Flash. Forçou o Flash Lep na sequência. A equipe da Kabum pode ganhar o jogo agora. Já tem dois NB2 destruídos. O terceiro cai na sequência. O Buff do Barão acabou. Mas é pressão de todos os lados. E vai pra cima. A range parece que pegou. Não pega por muito pouco. Mas a Kabum quer acabar com o jogo. É isso mesmo Skit. Não quer mais igualar não. 24 minutos de partida. A primeira torta do Nexo já cai. Agora a Red vai tentar que de repente aquela luta desesperadora. Aquela luta pra tentar segurar o jogo. Mas a Kabum tá muito na frente. Aproveita. Até mudou a build que ele sabe que não precisa de um late game. Exato. Foi ali agora. Foi uma força da trindade pra finalizar o jogo. É finalizar o jogo. E a Espada do Rei pulou. Não tem outra gota. Ele tá indo pra build pra acabar agora. Exato. Aí ó. Vai acabar. Já tá. Segundo ator do Nexo. Não tem como a equipe da Red segurar. Até o loop já vai otando no Chaser. Pra tentar dar esse a win. Tentar chegar controle de grupo na sequência. Consegue bastante controle de grupo. Mas não consegue tancar todo o dano que vem da Kabum. O Titã vai pra cima. Agora o desassi. Já são três eliminações. O Santinho segurou os outros dois jogadores. Quatro abates a favor. Double kill nas mãos do Titã. A Kabum vence a Cat Canid. E finalmente aparece a Kabum.